Graças e Paz, meus irmãos, hoje é segunda-feira, hoje é dia 20 de janeiro do ano 2020 Quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, bem feliz, feliz aquele que lê Os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo Hoje eu quero falar sobre a cronologia escatológica, qual que é o verdadeiro cronograma escatológico de Deus A gente vê muita confusão, as pessoas elas querem passar o carro diante da boiada, passar o carro diante dos bois Como diz o bom goiano, passar o carro diante dos bois Elas não querem respeitar a cronologia bíblica e faz a sua própria cronologia Alguns dizem que o anticristo vai manifestar primeiro, outros dizem que a igreja vai ver o acordo de paz e assim vai essa confusão toda Mas qual que é a verdadeira cronologia bíblica? Nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele tem uma linha divisória Que se encontra no capítulo 1, no versículo de número 19 Escreve as coisas que tem visto, ou seja, o capítulo 1 E as que são, que é o capítulo 2 e 3, que são as sete igrejas Que representam todo o tempo da igreja na terra Desde a era de Éfeso até o dia do arrebatamento E as que depois dessas vão acontecer Ou seja, as coisas que iam acontecer na terra Após o arrebatamento da igreja Após a saída da igreja, o êxodo da igreja Êxodo quer dizer saída Então primeiro, na cronologia bíblica Primeiro, a primeira coisa que vai acontecer O próximo evento na agenda de Deus É o arrebatamento da igreja Que será totalmente antes da grande tribulação Arrebatamento pré-tribulacionista As pessoas insistem com essa história Que a igreja vai passar pela grande tribulação Isso é falta de conhecimento De tipologia Ontem eu preguei na nossa igreja Falei sobre isso José, um tipo perfeito de Jesus Cristo José é um tipo perfeito E quando veio os sete anos de miséria Que representa os sete anos da grande tribulação José já estava casado com a esposa gentílica Quando veio os sete anos de miséria A esposa gentílica já estava no palácio Juntamente com José Ou seja, quando vier os sete anos da grande tribulação A igreja já estará no palácio eterno Juntamente com Jesus Então a igreja não vai passar pela grande tribulação A igreja não vai ver a cor de paz A igreja não vai ver o anticristo Só tem uma forma de você As pessoas que estão muito preocupadas De ver o anticristo De conhecer o anticristo Só tem uma forma de você ver o anticristo Meu amigo E conhecer o anticristo É você ficar aqui na grande tribulação Se você realmente tem tanto interesse Tem tanta vontade de conhecer o anticristo Fique na grande tribulação Que você vai ver ele Você vai conhecer ele As pessoas estão muito mais preocupadas Em saber quem é o anticristo Em conhecer o anticristo Do que se preparar para o arrebatamento Que é o próximo evento na agenda de Deus Isso é fato Então primeiro virá o arrebatamento Primeiro virá o arrebatamento Que acontece no capítulo 4 do apocalipse Deus não é Deus de confusão E o anticristo Ele só aparece no capítulo 6 Que é o cavaleiro do cavalo branco Então qual que é o evento Os próximos eventos na agenda de Deus Primeiro virá o arrebatamento Depois do arrebatamento O mundo vai entrar no caos O mundo entra no caos Surge o anticristo Que é um governo de emergência O anticristo Ele será um governo de emergência O mundo vai estar no caos Nós não sabemos quanto tempo Que vai durar entre o arrebatamento Da igreja E o acordo de paz Aí o anticristo Ele vai fazer um acordo de paz Ele faz um acordo de paz De sete anos Que está lá em Daniel 9 Versículo 27 Aí começa-se então Os sete anos finais Do governo humano Que é os sete anos finais Do tempo do governo humano Da demoniacacia humana Passa-se então A grande tribulação O governo do anticristo Vence os sete selos Todos os selos do apocalipse Vão ser abertos Após o arrebatamento da igreja As trombetas serão tocadas Após o arrebatamento da igreja E as taças da ilha de Deus Então esta é a cronologia Aí no final da grande tribulação Quando Israel estiver cercado ali Na grande batalha de Amargedon ali Aí o Senhor Jesus Ele desce ali no Monte das Oliveiras Na sua parousia Na sua segunda vinda Que é parousia E Ele salva Israel ali Né Jesus salva Israel Ressuscita A última fase Da primeira ressurreição Ela termina no Monte das Oliveiras Jesus ressuscita Todos os crentes Que foram degolados Pela besta Conforme o apocalipse Capítulo 20 Versículo 4 Ressuscita Todos os crentes Que morreram Na grande tribulação Então inicia-se o milênio Entre o milênio Entre o milênio E a segunda vinda Aliás entre a segunda vinda Em Jerusalém E o milênio Tem um prazo ali De 75 dias Conforme está escrito lá em Daniel Capítulo 12 Bem-aventurado Aqueles que chegaram A mil trezentos e trinta e cinco dias Jesus desce em Jerusalém Mil e duzentos e sessenta dias Após o momento Que o anticristo Quebraram o acordo de paz Jesus desce em Jerusalém Em mil e duzentos e sessenta dias Aí acrescenta-se 75 dias Para organizar a casa Que vai ser realizado O juízo das nações E a remoção Da abominação Desoladora O templo ali Do anticristo Vai ser ali Removido ali A remoção Da abominação Desoladora Aí depois de 75 dias Aí inicia-se O reino teocrático O governo Teocrático É a teocracia O governo de Deus Na terra Onde o próprio Cristo Vai estar reunido ali Para governar o mundo Por sete anos Por mil anos Aliás Por mil anos Um milênio Milênio será mil anos literais Termina-se então O milênio Esta é a cronologia de Deus Esta é a cronologia bíblica Termina-se o milênio Então O que que acontece Satanás Ele é solto Por um espaço De tempo Diz a Bíblia Que ele Ele reúne as nações Ali God e Magog Ali Que é uma outra história Não tem nada a ver Com God e Magog De Ezequiel 38 Nada a ver É evento Totalmente diferente Aí diz a Bíblia Que desce fogo ali Consome a todos Aí é realizado Um juízo final Aí que vem o juízo De todos os ímpios Desde Adão Desde Adão Aí todos os ímpios Serão julgados No trono branco Aí termina-se O trono branco Aí começa-se O estado eterno O novo céu E a nova terra E a descida Da nova Jerusalém Então meus irmãos Para repetir Para terminar aqui Qual é a cronologia bíblica De Deus Nos últimos dias Primeiro Arrebatamento Virá o arrebatamento Primeiro Depois virá o anticristo A grande tribulação Depois da grande tribulação Segunda vinda em Jerusalém Depois de segunda vinda O milênio Depois do milênio Satanás é solto Juntará as nações Gog e Magog ali Depois Desce fogo do céu O que acontece Vem o juízo Do trono branco Depois do juízo Do trono branco Novos céus E nova terra E o estado eterno Esta é a cronologia De Deus Então nós temos Que respeitar Aquilo que Deus Já determinou Já foi determinado Por Deus Então Vamos ficar atentos Porque O próximo evento Na agenda de Deus É o arrebatamento Da igreja O arrebatamento Pré-tribulacionista E nós temos Nós temos base Bíblica Jovem Jovem Gentírica Antes dos sete anos De miséria Jesus Casa com a igreja Antes dos sete anos Da tribulação Quando veio Os sete anos De miséria A moça Já estava no palácio Quando vier Os sete anos De miséria A igreja Já estará Já estará No palácio eterno É o mesmo padrão Irmão Deus fala Para os padrões Deus fala Para os padrões Ló Foi arrancado De Sodoma e Gamorra Com a sua família A tribulação Só veio Quando ele estava Lá em Zoar A mesma coisa Acontece com a igreja A tribulação Só vai vir Quando a igreja Estiver lá Na Zoar Celestial Então nós temos Vários tipos Para que insistir Com uma escatologia Errada Se nós temos Convicção De uma De um evento Bíblico Que é o arrebatamento Pré-tribulacionista Que o arrebatamento Pré-tribulacionista Ele vai cumprir Toda a agenda De Deus E ele vai cumprir O casamento judaico Jesus Ele é judeu E ele vai vir Nos moldes De um casamento Judaico Amém Meus irmãos Que Deus Abençoe a todos Que tenham todos Uma Ótima segunda-feira Um início de semana Abençoado Na presença Do nosso Pai Celestial Nosso Deus Nosso Criador Do universo Criador dos céus E da terra Louvado seja O nome Que é sobre todos Os nomes Que é o nome Do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoa Todos Tenham todos Uma ótima semana Na presença Do Senhor Amém